Olá, queridos amigos, aqui estamos nós mais uma vez, eu com muita alegria, muito prazer nesse encontro da nossa querida Fake Online. Iniciamos este nosso encontro sempre com uma sensibilização, para nos prepararmos para essas palavras maravilhosas de Jesus. Então nós pedimos que mentalize a imagem de Jesus enquanto oramos. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia e de infinita alegria, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino amigo, divino conselheiro, aquele que derrama tanto amor e tanta proteção sobre nós. Amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração, nos protege e nos intui, derrama o seu conhecimento, a sua sabedoria sobre nós. Amado irmão José, mentor da nossa querida Fake, que permite que nós façamos a caridade e que recebamos a caridade. Amados falanges espirituais que com tanto carinho sempre trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus em nome de Jesus, nós rogamos humildemente luz e proteção para o nosso trabalho. E pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrir o nosso encontro de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Hoje a gente vai falar sobre uma máxima de Jesus. E o que são as máximas de Jesus? São parágrafos, são frases recortadas do seu Evangelho, mas que têm um significado muito profundo, como todas as palavras de Jesus. Então, esta máxima diz o seguinte, Diz-se o Senhor, se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desenraíza-te e seja plantada no mar, e ela vos obedeceria. Isso está em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele reservou todo um capítulo, o capítulo 19, para falar da fé. Extremamente importante. E ele fala do poder da fé, ele fala da fé inabalável, ele fala da fé divina, da fé humana. Então, hoje nós vamos fazer um estudo sobre um tema que é extremamente extenso. Mas vamos procurar falar daquilo que nós achamos que seja mais relevante em meia hora, no tempo que nós temos. Então, vamos ao conceito de fé que o Evangelho segundo o Espiritismo diz. A fé é a mãe de todas as virtudes. E não podemos confundir fé com crença, ou fé, ter fé com acreditar. Ter fé não é acreditar, mas é entregar-se e colocar-se inteiramente a disposição de Deus. É servir a Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais você dizer eu creio, mas você vai dizer eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, a razão e o sentir. E aí você vai dizer eu sei e não eu creio. E é interessante que Jung, um psiquiatra do século XX, ele foi entrevistado por um jornalista na última entrevista da sua vida. Foi um pouco antes dele desencarnar. E foi perguntado a ele, doutor Jung, o senhor crê em Deus? E ele respondeu, não, eu não creio em Deus. Eu sei. Isto é, ele tinha vivenciado a relação com Deus. Ele tinha sentido Deus em seu coração. Ele percebeu que ele estava totalmente entregue nas mãos de Deus. Essa foi a experiência de Jung na sua relação com Deus. Então, quem tem fé, aquela que remove montanhas, está comprometido com essa virtude. E quem crê, ele só está envolvido com a fé. Isto é, ele pode crer e amanhã pode deixar de crer. Mas quando você está comprometido, você tem essa fé que transporta a montanha. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec diz o seguinte, sim, porque a gente pergunta, mas que montanhas são essas que a fé remove? E ele diz assim, as montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências. Numa palavra, é a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Então, a fé remove essas montanhas, ela tira essas montanhas da tua vida. os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, tudo isso são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. É isso que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ter fé é entregar-se absolutamente, totalmente. E aí, a gente pega um exemplo, um exemplo do Novo Testamento. Maria, mãe de Jesus. Quando ela recebeu a visita do anjo para dizer que ela iria ter um filho, ela não perguntou como assim, o porquê, o que vai acontecer? Não. A palavra dela foi, Senhor, aqui está a sua serva. Isto é, eu estou para te servir. Porque ela tinha um coração puro. E mesmo sem conhecer tudo que iria acontecer, ela se entregou, aceitou a sua missão e se entregou nas mãos de Deus. Isso é um exemplo de fé inabalável. se formos ao Velho Testamento, o patriarca dos hebreus, Abraão, ele foi um exemplo de fé inabalável. Deus chegou para ele e disse assim, larga toda a tua parentela e vai para outra terra. Mas outra terra? Que terra? Aí a resposta de Deus, ele diz para ele, vai que depois eu vou te mostrar a terra que é. Você imagina, você tem que deixar tudo que é teu, a tua família, tudo, e ir para uma terra. Você não sabe nem que terra é essa. Mas sim, eu confio, eu tenho fé em Deus, eu me entrego nas mãos de Deus, eu estou a serviço de Deus. Sim, eu vou. Sem saber que terra é essa. Outro exemplo da prova da fé inabalável de Abraão foi quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu único filho, Isaac. E ele estava com Isaac a caminho do altar onde Isaac seria sacrificado. Quando ele chegou para o sacrifício do filho, Deus disse que não, que ele estava liberto desse sacrifício. Ele só queria que Abraão fosse um exemplo de fé inabalável, onde você se entrega totalmente nas mãos de Deus. Isso é fé, fé absoluta. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele vem nos trazer a fé, mas de uma forma muito interessante. Ele vem nos trazer a fé com a ação, com o trabalho com as obras, com o valor do auxílio ao próximo, da caridade. E ele diz, a cada um será dado segundo suas obras. Então, não sabemos que a fé sem obras é uma fé morta. Então, temos sim que pensar como é que estão as nossas obras e que obras são essas. que, quando a gente diz sem a fé, sem obra, a fé está morta. Que obra é essa? As obras são as nossas atividades, é a nossa caridade, é a maneira como nós tratamos o nosso próximo, mas não só na casa espírita, não só no nosso lar, mas em todos os lugares por onde nós andarmos. como estão as nossas obras. Se alguém, por exemplo, não entende ainda o que é fé e eu entendi, eu vou passar para essa pessoa, mas sem criticá-la. Eu vou ajudar por ajudar, pela ajuda ao próximo, para servir a Deus. Eu já sei, então, eu passo adiante. Eu vou ouvir essa pessoa, eu vou respeitar e vou contribuir com esse irmão que tem a mesma semente divina dentro dele. A minha é igual, é, nós somos filhos do mesmo pai. Eu tenho a semente divina e ele também tem, então, por isso, eu vou respeitá-lo como filho de Deus, como irmão. E eu tenho esse dever. Aquilo que eu entendi, eu passo. E aí, vem Kardec e acrescenta algo mais a essa ação, dizendo que ela tem que vir com, veja o que é interessante, com compreensão, com entendimento e com raciocínio. Isto é, a fé tem que ser raciocinada e não a fé cega. Interessante. e o Espiritismo, no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem trazer a fé raciocinada. Kardec diz o seguinte no livro, a fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. Ela não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Acreditamos porque temos certeza e temos certeza quando compreendemos. Eis por que essa fé não se dobra, pois não existe sim, fé inabalável, se não aquela que pode olhar a razão face a face em todas as eras da humanidade. então a gente se lembra que nas palestras na nossa querida fake nós fazemos questão de dizer às pessoas pensem em tudo aquilo que vocês estão ouvindo, reflitam e vejam se isso faz sentido. Raciocinem sobre isso. Não aceitem sem ir para a razão, sem ir para o racional, não aceitem só com a emoção. Nós temos que ter a fé raciocinada. Então a fé como é que ela se desenvolve? Como é que nós podemos desenvolver a nossa fé? Ah, é um trabalho incessante no bem e na confiança em Deus e em nós mesmos. A fé é uma aquisição individual e você não pode prescrever fé a ninguém. nem pode desenvolver a fé do outro. Isso é individual. O trabalho de aquisição de fé é um processo cotidiano, é um processo incessante e ele pode ser adquirido pela religiosidade ou então pelo poder mental, através da meditação, através de uma vontade disciplinada. e o seu desenvolvimento se realiza por meio de esforço próprio, através dos nossos pensamentos puros, retos, através da construção de uma consciência cristalina. E consciência, no livro dos Espíritos, eles explicam muito bem as leis de Deus estão aonde? Estão em nossa consciência. Quanto mais cristalina for a minha consciência, melhor eu desenvolvo a minha fé dentro das leis de Deus. Então, no exercício do cotidiano, num processo de pouco a pouco, é que nós construímos a fé. E Jesus diz, orai e vigiai, procurando se conhecer e transformar cada vez mais. Muitas vezes, nós entendemos que nós colocamos em prática esse sentimento da fé que se entrega só nas horas de grande dor. Por exemplo, estamos na iminência da perda de um ente querido. Então, nós entregamos essa nossa situação nas mãos de Deus. Rogamos para que seja feito melhor. Mas não é só nos momentos de dor que nós deveremos nos entregar nas mãos de Deus. Também nos momentos de alegria. Por exemplo, eu tenho um sonho, um sonho de conhecer uma determinada cidade, um determinado lugar. O que eu vou fazer? Eu vou tomar todas as providências para que isso aconteça. Eu faço a minha parte. Mas e o resultado disso? Será que eu vou ou não vou? Há tanta variante nessa situação que eu entrego nas mãos de Deus o resultado. E aí, quando eu entrego os resultados na mão de Deus, se eu conseguir conhecer a cidade, é porque isso é o melhor para mim. Mas também, se eu não conseguir conhecer a cidade, é porque isso também é o melhor para mim. Essa é a fé que nos sustenta. Essa é a fé que nos acalma. Essa é a fé que pacifica o nosso coração. A mesma coisa. Eu quero ter um emprego público. Aí, o que eu faço? Bom, eu vou estudar, eu vou estudar muito. Eu entro em tudo quanto é cursinho, eu estudo, faço a minha parte. E aí, eu me pergunto, eu vou, presto o concurso? Será que eu vou entrar ou não vou entrar? Será que eu vou conseguir o que eu quero ou não? A minha parte, eu tenho consciência de que eu fiz. E o resultado? Está nas mãos de Deus. E sim, eu vou aceitar o seguinte, se eu ganhar, se eu tiver, se eu conseguir o meu emprego público, é porque isso é o melhor para mim. Mas se eu não conseguir, também é porque é o melhor para mim. porque o Pai, meu Pai maior, Deus, sabe muito mais das coisas do que eu que sou tão pequenina. Eu desejo, eu quero, mas seja feita a Tua vontade, meu Pai. Porque Deus, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, é dito, Deus, é inteligência suprema, é causa primária de todas as coisas. como é que eu vou achar que eu sei o que é melhor para mim, eu sei mais do que Deus. Faço a minha parte dentro daquilo que eu desejo e que eu penso que é o melhor para mim, mas os resultados estão nas mãos de Deus, eu entrego e me entrego para Ele. Isso é fé. mas a fé ela não cresce miraculosamente no nosso coração. O Criador, Ele te dá tudo, Ele te dá todos os talentos, mas Ele não prescinde do esforço que você deve fazer. Ele não diz assim, ah, tá bom, mas não precisa fazer esforço. você tem que se esforçar para essa conquista. E já, a fé cega é aquela que você se deixa levar pela palavra de alguém, pela palavra, por exemplo, de um líder espiritual, de seja ela quem for, mas você não entende exatamente do que se trata, mas não importa. você desenvolve a fé e você repete exatamente o que o outro diz. E isso te leva a um fanatismo religioso, por exemplo. As pessoas que repetem o que aquele mentor espiritual diz, mas sem se dar conta do que realmente, do que verdadeiramente isso quer dizer. Agora, quando a gente começa a trilhar o caminho do espiritismo, você sabe que ser espírita é você esclarecer todas as suas dúvidas através do estudo constante do Pentateuco de Kardec, do Evangelho de Jesus e como nós recomendamos, faça o culto do Evangelho no lar. 15 minutinhos uma vez por semana, mas leia o Evangelho sempre reflita sobre as palavras de Jesus. Isso vai fazer com que você vá construindo essa fé que transporta a montanha, essa fé inabalável. Então, isso é muito bom, a gente vai se conhecendo mais, vai conseguindo reformar o que não está bom dentro da gente. Mas a fé é um assunto muito, muito, muito extenso. eu acho que se a gente fizesse um seminário de um mês, a gente ia ter muita coisa para falar sobre a fé. E a doutrina espírita, ela trabalha tudo isso, ela avisa, ela aponta que a fé tem que gerar obras, tem que dar fruto, tem que fazer caridade, tem que se amar, seguindo o seu grande lema que é fora da caridade, não há salvação. Então, a doutrina espírita mais do que nunca nos convida a trabalhar. Então, muitos de nós, muitos de nós têm dificuldade dessa ação, desse trabalho para desenvolver a fé. As pessoas acham, por exemplo, ou muitas das pessoas, ou algumas pessoas, que eu indo à casa espírita, assistindo palestra, fazendo meu tratamento, tomando água fluidificada, tomando passe, pronto, eu estou desenvolvendo a fé. E não é bem assim. Não basta isso, isso é pouco. Eu preciso desenvolver a minha arte de amar ao próximo. eu preciso desenvolver a minha caridade. Eu preciso aprender a me entregar nas mãos de Deus depois de cada um de nós fazer a nossa parte. Eu preciso aprender a fazer isso. Na fake, por exemplo, nós temos toda oportunidade possível de realizar a caridade através do trabalho social que a nossa querida irmã Cristina dirige. Então, caridade, sim, caridade é ação. Através da caridade, nós vamos sentindo o amor de Deus em nosso coração. Vamos também desenvolvendo a fé em Deus. Vamos aprendendo a entregar a nossa vida, a servir a Deus. Caridade. Fazemos a nossa parte. Vamos até onde podemos ir. e Deus complementa o nosso trabalho, complementa belamente na sua infinita misericórdia e lhe dá esse toque da sua perfeição no trabalho. Então, quantas vezes temos que fazer isso? Meu Deus do céu, está faltando isso, aquilo e aquilo e agora? De repente, o que falta aparece. Nós sabemos que isso é o dedo de Deus, isso é o caminho de Deus. Então, ele sempre, nós fazendo toda a nossa parte, ele dá o seu toque de perfeição e beleza. Kardec nos diz também que existe a fé humana, isto é, no potencial do homem e a fé divina, aquela que é sentida em nossos corações, pela nossa religiosidade, pela nossa espiritualidade, pelo nosso desenvolvimento espiritual. E nós podemos dizer que a fé humana ou divina, sim, ela pode ser humana ou divina, conforme o homem vai aplicar as suas faculdades, as suas necessidades ou da terra ou as suas necessidades das aspirações celestes e aspirações profundas. Então, dependendo do que o homem faz com essa fé, ela pode ser classificada em fé humana, fé no homem e fé em Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a fé é um sentimento inato no homem, ela é natural e que ele deve desenvolver a fé através da sua vontade ativa, através da sua ação, através do seu magnetismo. Magnetismo, nossa, tem vários livros dentro da literatura espírita que explica o que é isso, o que é o magnetismo segundo o Espiritismo. É que hoje, aqui e agora, nós não temos muito tempo para falar sobre isso, mas vocês podem procurar, que é extremamente interessante. Por que é? Através da nossa vontade ativa, através da nossa ação e do nosso magnetismo, que temos uma das maiores provas do poder da fé em ação. E é através da fé que o magnetismo cura e produz estranhos fenômenos que no passado eram qualificados como um milagre. Então, vale ressaltar que quando nós temos também a fé em nós, por exemplo, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir fazer isto que eu desejo tanto, essa fé, ela se transforma num combustível que equilibra a nossa mente e o nosso coração. E esse combustível, ele nos faz sentir a energia de Deus em nós. é muito interessante, as pessoas que passaram por essas experiências conseguem se dar conta de quando a gente sente a energia de Deus em nós. Então, o contato com a fé nos faz o quê? Nos faz otimistas, nos faz pacientes, nos faz confiantes em nós e em Deus. e nos habituando sempre a ter como foco o presente. Porque é nesse presente que eu sinto essa fé, que eu faço a ação no presente. O passado, eu não trabalho nisso. E o futuro, eu não trago ansiedade pelo futuro. é muito interessante porque Jesus diz o seguinte, não vos inquieteis pelo amanhã, a cada dia basta o seu mal. E se a gente parar para refletir, a gente vai ver que a ansiedade está na proporção inversa da fé. Quanto mais fé você tem, menos ansioso você fica. Porque você está entregue nas mãos de Deus. e quanto mais ansioso você fica, isso significa que menos fé você tem. E aí cabe aqui uma história muito interessante de um garoto que estava num avião sem acompanhante. Às vezes as crianças viajam sem mãe, sem pai, mas enfim, está lá com a aeromoça, vai de um lugar para o outro, enfim, o garoto estava sozinho. e ele estava lá sentadinho no avião direito e tal, estava comendo o lanchinho dele com um rapaz do lado dele e o avião começa a entrar em turbulência, mas o avião se mexe muito, se chacoalha muito, uma turbulência meio violenta e todo mundo começa a ficar tenso, apavorado e o garoto continua lá comendo seu lanchinho uma boa, sem se preocupar com a turbulência. Quando a turbulência acaba, o avião passa por ela, atravessa, tudo calmo, o rapaz que está do lado dele olha para ele e fala, garoto, você não teve medo não dessa turbulência? Eu vi você aí tão tranquilo, tão calmo. ele olhou para o rapaz e falou, não, não tive medo não. Ele falou, mas que estranho, por que você não ficou nervoso? Por que você não teve medo? Ele falou, porque quem está pilotando o avião é meu pai. Aí o rapaz falou, ah, entendo. Veja, a confiança que essa criança tinha no pai, que era o piloto do avião, ele sabia que era o pai dele que estava pilotando o avião. Então, para que ter medo? Ele sabia que tudo ia dar certo, porque ele estava nas mãos do pai, ele estava com o pai, na proteção do pai. E aí a gente faz uma analogia e traz para a gente em relação ao nosso pai criador. Será que nós temos realmente a fé de que o nosso pai criador está no controle? Está conduzindo a nossa vida, como ela precisa ser conduzida para que a gente evolua? Essa história nos faz pensar muito nisso. Como está a nossa confiança no nosso pai maior? Bem, e também a gente precisa dizer que existem certas pessoas que a fé parece nata, é tão natural, é uma pessoa de fé. O que acontece com essa pessoa que ela é de fé? Ela tem fé, ela usa essa fé, ela fala sobre essa fé e a outra? É uma dificuldade para ela ter um pouco de fé nela mesma, no outro, em Deus. O que acontece? Esta, que já tem uma facilidade que parece que a fé é inata nela, já viveu muitas vidas, é um espírito mais experiente, teve muitas reencarnações trabalhando a fé, por isso hoje é assim que ela se comporta. E a outra não, é um espírito muito jovem, ainda está no começo do seu trabalho interno da fé. Por isso Jesus sabiamente diz, não julgue para você não ser julgado. Nós conhecemos muito pouco do outro, não conhecemos nem de nós mesmos, quanto mais do outro. Não sabemos se esse é um espírito jovem, o outro é um espírito velho. Concluímos pela dificuldade que tem de fazer o trabalho na fé ou não pela facilidade que tem. Mas um é melhor que o outro? Um foi privilegiado por Deus e o outro não? Não, todos foram criados iguais, só que um já viveu muitas vidas e o outro não. Bem, outra coisa que nós temos também que vê que é muito interessante, a medicina hoje ela já começa a falar, alguns médicos falam, a ciência começa a comprovar que a fé e a cura andam de mãos dadas. por exemplo uma pessoa que tem fé no potencial de cura que ela tem dentro dela, que tem fé em Deus, que confia e tem fé na ciência e tem fé no seu médico, a probabilidade dela se curar é muito maior do que aquele que nem no próprio médico acredita, que não acredita na ciência e que internaliza que a probabilidade de ele se curar é mínima e ele realmente não se cura e a ciência vem provando isso. Foram feitas várias experiências com grupos por exemplo de mulheres que tinham fé e entravam em oração um pouco antes da quimioterapia por exemplo mulheres com câncer de mama e aqui deste outro lado mulheres que não oravam e que não tinham fé. Bom, estas mulheres que oravam tinham seu sistema imunológico muito melhor preparado para se submeter à quimioterapia do que essas outras onde o sistema imunológico estava muito baixo elas iam fazer a quimioterapia com muita dificuldade algumas nem podiam fazer depois do exame de santo enfim a medicina já está olhando a importância da fé no nosso processo de pura mas realmente é um tema que é desafiante a nossa compreensão é muito limitada mas nós sabemos e temos a fé que podemos realizar essa evolução dentro de nós e que todos nós juntos estamos dentro do mesmo processo uns vão chegar antes outros vão chegar depois mas todos nós estamos passando por esse processo e com a ajuda de Jesus que disse eu estarei com vocês até o final dos tempos então nós terminamos pedindo realmente rogando que Jesus abençoe sempre o desenvolvimento da fé dentro de nós e que nós possamos sempre ter a oportunidade de usar essa fé para servir a Deus para servir ao próximo que o amor de Jesus seja sempre em nossos corações e agora vamos a nossa oração final pai de amor pai de proteção pai de infinita sabedoria e de infinita alegria amado mestre Jesus aquele que jorra tanto amor sobre nós que tem tanta tolerância tanta paciência e que nos dá toda a oportunidade de evolução amado irmão Ramatiz que da casa do grande coração sempre nos envia informações para o nosso autoconhecimento amado irmão José mentor da nossa querida fake onde realizamos e recebemos a caridade amadas falangas espirituais e sempre com tanto carinho trabalham junto a nós juntos louvando a Deus em nome de Jesus nós rogamos que estes bons fluidos que estão conosco estão sendo jorrados sobre nós que eles se expandam por todo planeta terra e seu orto e que nesse instante cada coração e mente de irmão encarnado e desencarnado possa se sentir amado protegido e amado e assim felizes rogamos rogamos a todos mas sobretudo a ti pai criador permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje dando todos juntos graças a Deus graças a Deus meus irmãos estamos estamos agora no fim desse nosso encontro e eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a paciência de vocês e é com muita alegria que nós marcamos um novo encontro para muito breve e que o amor de Jesus seja sempre entre nós graças a Deus e que o amor